Nessa cidade todo mundo é do chum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce, presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é do chum A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é do chum 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 Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar nas ondas do mar Eu vou navegar É do chum Eu vou navegar nas ondas do mar 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 Nessa cidade todo mundo é puxu Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade brilha Seja tenente ou filho de pescador Oh, importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é puxu A força que mora na água Não faz de extinção de cor E toda a cidade é duxu É duxu É duxu É duxu Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Oxumoraê 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 Oxum Legenda Adriana Zanotto